Lei de Gamada Canção nova Lei de Gamada De novo Lei de novo Mas fica aqui que ela volta Fica aqui que ela volta Fica aqui que ela volta Vai ficar nos seus braços Outra vez Mas fica aqui que ela volta Mas fica aqui que ela volta Ela vai te fazer feliz Outra vez Ela é um vulcão de mulher Ela me faz Incendiar o meu corpo Abraza o socorro Linda mulher Me abraza o meu socorro Linda mulher Fica aqui que ela volta Fica aqui que ela volta Fica aqui que ela volta Linda mulher Linda mulher Ela é especial Nada se compara Nada é igual Ela é Meu amor Linda mulher Meu amor Fica aqui que ela volta Pro meu traço E vai me dar O amor Que eu sempre gosto E ela me dá Tudo que eu sonho Meu amor Fica aqui que ela volta Fica aqui que ela volta Hoje é quanto Primeiro de dezembro Fica aqui que ela volta